Meu amor, basta eu estar com você ao meu lado Para que o sentimento de amor brote Dentro do meu coração Eu amo você Do fundo do meu coração Da minha alma Do meu corpo, da minha vida Eu amo você Amor não é só paixão Mas quando os dois estão juntos É como se o nosso coração tivesse mais saúde Mais tudo, mais alegria Mais paixão Sou apaixonado por você, minha princesa Eu te amo tanto Deixa, deixa eu dizer que te amo todos os dias Vai, você deixa eu me declarar pra você todos os dias Diz que sim Fala pra mim o que você sente Seu desejo, suas vontades O que te arrepia a alma O que te dá prazer O que te dá tesão Diz pra mim, meu amor Fala Abre seu coração Pra esse cara apaixonado por você Pro seu grande amor Eu sou o seu grande amor Eu sou o seu grande amor Então deixa eu pensar em você Deixa eu falar de você Deixa eu abrir o meu coração pra você E dizer que te amo Deixa eu viver feliz ao seu lado, vai Deixa, me faz feliz também, meu bem E faz feliz assim como eu te faço feliz Permita-me que eu diga pra você todos os dias da minha vida o quanto eu te amo Permita-me amar você Como ninguém nunca amou na vida Só dizer que sim Que eu faço tudo pra te fazer feliz Te garanto, minha princesa, que eu Eu sei fazer gostoso Sei fazer amor gostoso Sei fazer mensagens de amor Que chegam ao... Que te encantam Como uma magia Como... Sei lá... Eu sou louco por você E me torno um poeta de amor apaixonado Porque você existe Por isso eu te digo, meu amor Que cada mensagem que eu faço aqui É especialmente pra dizer O quanto eu amo você Pois te amo demais E por isso também eu não poderia deixar de te lembrar de conferir a sua inscrição no nosso canal Ativar as notificações Eu acredito, amor, que seremos o maior canal de amor de todo mundo Do mundo inteiro O meu amor por você será ouvido nos quatro cantos do planeta Então não se esqueça, amor, de conferir sua inscrição no nosso canal Convidar todo mundo Me transforma Me transforma nesse homem louco, perdido Arriados, quatro pneus Apaixonado Por você, amor Esse sou eu Esse sou eu Entregando o meu coração em suas mãos E te pedindo Pra você compartilhar essa mensagem Sim, porque não, meu bem Deixar o seu joinha, o seu comentário Porque isso ajuda A sermos Um só coração E compartilhar desse amor Com o mundo todo Porque esse nosso amor Ele é tão grande Tão forte Tão poderoso Que não pode ficar apenas em nosso coração Nós temos que alcançar outros corações Pra que outros corações entendam que vale muito a pena amar Pra que outros corações vivam as histórias de amor mais lindas do mundo Mesmo não havendo história de amor igual a nós Eu sei que ainda existem outras histórias de amor por aí que precisam E devem e merecem viver o amor Pra mim, minha princesa, basta estar com você E o meu coração já acelera de alegria Meu amor, você marcou a minha vida de tal forma Que já não consigo mais viver sem você Por isso eu digo que te amo Eu digo que te quero Eu digo o quanto você é linda Maravilhosa É linda sim, meu amor Você é fantástica Gostosa É gostosa demais da conta Você é o meu tudo Meu mar Meu paraíso Esse amor me alcançou como a flecha do cupido E acertou nós dois Eu não tenho dúvidas disso E por isso eu digo que eu vou te amar Por toda a minha vida Eu te amo Te amo Te amo tanto Eu vou te amar, meu bem Desesperadamente Pois quando eu menos esperava Você surgiu Com esse seu sorriso Com seu encanto Sua magia de menina e mulher Você chegou E me trouxe O amor Em teus braços Em teu olhar Com teus encantos Tua magia Teu sentimento Você é o meu grande Grande e verdadeiro Amor Amor É o amor da minha vida inteirinha E eu não poderia jamais deixar de te falar Te falar Sobre isso Sobre esse sentimento É impossível Não amar você Não amar você É impossível Não querer Te fazer carinho É impossível Não desejar Estar ao seu lado Todo dia Meu grande amor É impossível É impossível Não abrir meu coração Pra você É impossível Não te respeitar Como a mulher Da minha vida É impossível Não Amar você Meu grande amor É impossível Meu bem Ficar um instante Sequer Sem querer ter você Pertinho de mim Quando você chegar E estiver junto a mim Meu bem Pode o mundo acabar O que acontecer Não importa Porque eu só quero Estar juntinho de você Pois eu entendi O que o amor significa De verdade Em minha vida Desde que você apareceu Desde que eu te vi Eu não sou capaz De trocar você Por nada Meu bem Eu quero estar com você Até eu envelhecer Até ficar velhinho Não que eu não esteja Assim Chega Idade Chega Mas eu quero você Eu quero só você Noite e dia Dia e noite O tempo todo Porque Por você Meu bem O que eu sinto É o amor mais sincero Que eu já tive Em toda minha vida É o amor mais verdadeiro Que já habitou Em meu coração É esse amor Que eu sinto por você Você me faz Perder a respiração Faz meu coração Saltitar de alegria Palpitar Às vezes Se destrambelhar Meu coração Trupica Meu bem Por você Eu sou apaixonado Por você Eu sou louco De amor Por isso Eu te faço Essa mensagem De amor Porque Sejamos sinceros Eu tenho Tanta coisa Aqui em meu coração Pra te falar Desse amor Meu Meu bem Meu tudo Minha vida Eu tenho Tanta coisa Aqui no meu coração No meu peito Pra dizer Pra você Desse sentimento Maluco Maluco Beleza É mesmo Mas às vezes Palavras Não 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 Significam Nada Sem atitude Por isso Meu bem Eu te trago Pra pertinho De mim Em meu pensamento E na minha cabeça Fazemos um amor Gostoso Eu te amo Tanto Como é grande Esse amor Que eu sinto Em meu coração Por você Quero te ver Pertinho De mim O nosso amor É um amor Gostoso De ser vivido Amor Você Você É a mulher Capaz De dar sentido A minha vida E cada palavra Sua Cada momento Que a gente Compartilha Juntos É que faz Tudo Valer a pena Cada Mensagem Que você Me manda Cada vez Que você Diz que me ama Cada vez Que você Compartilha As mensagens De amor Que eu te faço Faz a minha Vida Valer a pena Porque tudo Isso Me dá Paz Ânimo Coragem E força Para seguir Em frente Espalhando O amor Onde quer Que eu vá Compartilhando Dessa paixão Onde quer Que tenha Que tenha Uma única Pessoa Que ainda Acredita No amor Ou que esteja Desacreditado Do amor Porque minha Porque minha vida Que você Que você Diz que me ama É como se Esse amor Crescesse um pouco Mais E tivesse um pouco Mais de força Para ir além E levar E levar Essa nossa História De amor Aos corações Apaixonados E aqueles Que não Acreditam Mais no amor Quando ouvem Essa história De amor A minha História De amor Com você Eu não Tenho dúvidas Que a chama Do amor E da paixão Volta a queimar Dentro do coração De quem Ouve Esta nossa Linda História De amor Por isso Eu te digo Meu amor Que cada Mensagem Que eu faço Aqui Especialmente É para dizer O quanto Eu amo Você Pois Te amo Demais E por isso Também Eu não Poderia Deixar De Te lembrar De conferir A sua inscrição No nosso canal Ativar As notificações Eu acredito Amor Que seremos O maior canal De amor De todo mundo Do mundo Inteiro O meu amor Por você Será ouvido Nos quatro cantos Do planeta Então Não se esqueça Amor De conferir A sua inscrição No nosso canal Convidar Todo mundo Para se inscrever Compartilhar Deixar aquele Joinha Maroto E abrir Seu coração Nos comentários Falar tudo Que você Mais deseja No mundo Meu bem Esse mundo Apaixonado Fala pra mim Vai Abre seu coração Nos comentários Que eu fico Louco De amor Por você Você Meu bem Faz queimar Dentro do meu coração A vontade E o desejo De te abraçar E de te amar Ainda mais Meu amor Eu sou feliz E sou Sou um homem melhor Quando estou com você E quando recebo Todo o carinho Que você tem por mim Não tenho dúvidas Meu bem Que um dia Estaremos juntinhos Eu e você Pra toda a vida Receba todo o meu amor O meu carinho E a minha paixão Nessa mensagem Que é toda sua Só pra você Que é a dona Do meu coração Te amo vida Te amo muito Mais do que tudo E a minha paixão